Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Dos motivos escondidos na razão de estar aqui As perguntas que me faço São levadas ao espaço E de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi Quem me dera que as pessoas que se encontram Se abraçassem como velhos conhecidos Descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos E no topo do universo uma bandeira Estaria no infinito iluminada Pela força desse amor luz verdadeira Dessa paz tão desejada Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Dos motivos escondidos na razão de estar aqui E eu penso nas razões da existência Contemplando a natureza nesse mundo Onde às vezes aparentes coincidências Têm motivos mais profundos Se as cores se misturam pelos campos É que flores diferentes vivem juntas E a voz dos ventos na canção de Deus Responde todas as perguntas Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Pensamentos que me afligem